Olha o que está acontecendo aqui, o fogo criminoso, para poder fazer com que a gente saia daqui correndo, sem ter tempo de pegar as nossas coisas, sem ter tempo de poder correr. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo agora, olha só. Eles andaram aqui na região todinha e agora o fogo simplesmente se alastrou.